Hoje eu vou falar para vocês sobre as plantas medicinais. Hoje eu quero mostrar para você a cana de macaco. A cana de macaco é uma planta valiosa, porque você pode usá-la para os mares dos rins, da bexiga, coluna, em todos os mares dos rins. Ele diminui a dor, ele aumenta a quantidade da urina. Também é indicado para os mares da bexiga. Também hoje eu quero mostrar para vocês o hortelã. O hortelã pimenta, você já conhece? O hortelã pimenta é uma planta maravilhosa, que serve de tempero para nós. E serve também para tosse e gripe também. Tem muitas outras indicações. Hoje eu quero mostrar para vocês também o sabugueiro. O sabugueiro é uma planta especial, porque ela é antialérgica. Você pode fazer fumada, você pode fazer o chá, você pode usar ele para tosse, bronquite. E você pode usar também para problemas de rinite, rinite alérgica. Quando você está com rinite brava, você faz o chá do sabugueiro. Ele é muito utilizado também para periolulia, tosse, bronquite e outros mares respiratórios. E a pomada também você pode usar, pode fazer tintura também, para passar em algum local que você tiver com alergia. Outra planta que eu nunca deixo, fico sem ela em casa, é isso. Eucalipto. Eucalipto é ele indicado para gripe, para tosse, bronquite, pneumonia, para problemas de rinite, ele é indicado. Você pode fazer essência também, para usar no banheiro, na roupa, onde você quiser. Nossas plantas são muito conhecidas e muito indicado no nosso dia a dia. Por isso, você deve sempre ter em casa, para quando você tiver algum problema respiratório, logo você usar o eucalipto. Para você e para toda a sua família. Eu criei minha família desde 91. Eu trabalho com as plantas medicinais, eu uso sempre o chá, para mim, meus filhos, meu marido, meus netos, minhas netas também. Faça como eu. E faça inscrição aqui no meu canal, canal do YouTube, que sempre vou ter vídeos que quero mostrar plantas e indicações para você. Um abraço para você e até o próximo, se Deus quiser. Inscreva-se no meu canal. Um abraço.